Oi gente, aqui quem fala é a Dinha E fala pessoal, aqui é o Lucas E galera, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Mermotas E nós estamos aqui em Incognito Incognito, cara Do Roblox Sensacional, é um jogo novo, ele tá em pré-alpha, segundo o desenvolvedor É, ele é mais ou menos novo Não sei há quanto tempo que tá em pré-alpha, mas tá em pré-alpha Ele é mais ou menos novo, faz um tempo que eu testei ele, só que eu tinha esquecido dele E agora eu lembrei, mas ele é muito divertido Porque quando você entra, geralmente, você não tem ninguém jogando É verdade, tem pouca gente jogando ele O lado bom é que só tem Mermotinho É smart, é só Mermotinho Só tinha que ir jogando Mas o lado ruim é que demora pra gente conseguir testar, né Mas ó, conseguimos testar e o jogo é divertido E como que funciona? A gente ou é prisioneiro, né, preso, criminoso que seja Ou policial Ou policial Só que daí na hora que a galera sai da cadeia Nossa, eu sou policial, isso é muito difícil, velho, ser policial E eu sou prisioneiro Ai meu Deus Então, quando a galera, ele meio que sai da cadeia, a galera Eles podem se disfarçar de qualquer pessoa Eles podem se disfarçar de qualquer pessoa E tem pessoa e NPC aqui no meio Sim Só que os NPCs são inocentes Essas são as pessoas O objetivo do policial é capturar os presos Capturar dando facada Errado, foi Mas, se ele der facada em inocente, ele perde vida É, então eu tenho só cinco chances É tipo quase o próprio hunt, né É a mesma temática do próprio hunt É, quase Eu sei que você é um Lu Será que eu me escondi? Eu não sei Será que você é você? Porque assim, gente, você pode ser qualquer pessoa Tanto que tem eu aqui andando Aí eu aqui Pode ser eu, pode ser o Lu Pode ser o Lu, mas o Lu pode não ser o Lu, na verdade É, o Lu pode não ser o Lu Pode ser alguém que se transformou em Lu Mas o, quem fez, eu fiz o tutorial, por exemplo E tipo, geralmente, quem é do mal Ou seja, ali é o criminoso ali Aqui, 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 ó Ele anda diferente, ele anda mais rapidinho Oi, oi Não, vem, vem aqui Vem aqui Ah, pegamos um, pegamos um, gente E agora? Eu tenho que ficar quietinho na maciota aqui Opa, essa aqui soltou um pulzinho diferenciado Fingindo que eu não sei de nada Essa aqui soltou um pulzinho diferenciado Eu tenho que fingir que eu não sei de nada Ah, essa B, ela soltou um pulzinho Ela soltou só um perkzinho ali na minha frente Eu vi Ai, matei dois, ela Matei dois Ali, que eu vi Eu vi ele se disfarçando Ele se disfarçou bem na minha frente, Lu, também Eita Quem que era? Meu Deus, travou agora O cérebro bugou, gente Tinha muita gente aqui Eita, será que isso aqui? Isso aqui não tem cara Isso aqui é um NPC, velho Não, isso aqui é NPC Meu Deus, eu consegui fugir loucamente Não Não E você? Meu Deus Pera que ele não tá dando Que eu tô batendo Eu tô batendo Aqui, olha Ah, cara, faca Não puxo, não Sobre-lhe dando tempo pra morrer Ah, velho Deixa eu observar No finalzinho Passaram uma Sobrou uma faca inocente ali Ninguém viu nada Ai, não Eu dei uma facada no meu centro Sabe o que é o mais difícil? Você pode se fantasiar de quem você quiser Mas Se a pessoa da qual você se fantasiou foi morta O seu disfarce acaba Sério? O seu disfarce acaba Por isso que você viu eu trocando naquela hora Porque a pessoa que eu tava fantasiado Vocês mataram E daí eu voltei a ser eu com a roupa de prisioneiro Eu ia dar muito na cara Eu falei, nossa, eu preciso trocar rápido Só que eu troquei era bem na sua frente Olha, eu não sabia desse esquema aí É, então É complicado É mais complexo do que parece É mais complexo É legal, cara Muito bom de ver 50 segundos Tem prisioneiro ainda vivo Lógico, se não tinha acabado É um dois Se falta, será? É, dois E eu consigo ver quem é Que da hora, cara Sensacional Galerinha dedinho ali Como se não soubesse de nada É uma facada inocente Galerinha se escondendo ali Como se não soubesse de nada Gente, o que vai ser agora? Eu não faço ideia Se esconde bonitamente, galera Você? Não, não era Galera se esconde Galera bonitamente, galera Vamos lá, tem quantos policiais? Tem Só eu Só você, os outros policiais Todos morreram Aquela, ela morreu aqui, ó Peguei mais um Falta só um, gente Falta só uma Aqui, ó Não, não Aqui Não, você tá me zoando Que você vai vencer Não, a dinheiro não pode vencer Não, faltou 12 segundos A dinheiro não pode vencer Você tá zoando Você tá zoando A justiça foi feita A galera se destransformou Acho que a galera que tinha morrido Eu acho que eu matei uma Virou Era ela E ela perdeu o disfarce Meu Deus É muita sorte, Tidinha Para com isso Eu quero ser É divertido É divertido É muito bom É divertido Porque dá pra você Enganar os outros Você dá risada A pessoa passando E a vontade de dar risada Que da hora que o policial Passou do seu lado Não faz nada Você quer dar aquela risadona Só que vai ser muito revelador É difícil saber quem é Quantas vezes você não passou Na minha cara E eu segurei o riso Ele tipo Muito bom Vamos ver Vamos ver pra passar Partidinha aqui agora Vamos lá, então Vamos lá Vocês estão se escondendo Estamos saindo ali Estamos saindo ali, gente Vocês fugindo Os prisioneiros fugindo tudo Ali, ali Esses margens Tem que ser muito rápido Isso aqui Tem uns mapinhas diferentes também Isso que é legal Meu Deus do céu Precisa ser alguém Jesus Cristo Prisioneiros estão se escondendo Sim, quatro Três Dois Um Estou disfarçada Prontos ou não Aqui vamos nós Quero ver se vai conseguir me achar Pra enfiar meu bucho São seis policiais Contra quatro pessoinhas Quatro pessoinhas Seis policiais? Não, aliás Ao contrário Quatro policiais Contra seis pessoinhas Absurdo Aqui Mas o que é que vocês estão fazendo assim? Ah, 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 ah Foi, uma foi eliminada Tá tudo, tá tudo, tá tudo certo Foi eliminada Ai, meu Deus do céu Foi? Eu quero pegar as moedas Ai, acertei um cidadão sem querer Eu tava tentando pegar a moeda Que absurdo Que absurdo isso aí, rapaz Que absurdo Dinhazinha Quem que tá se molhendo Você tem que tentar ver Quem tá se mexendo estranho Quem tá se mexendo estranho? Não sei Quem tá se mexendo estranho? Você não vai estar fantasiada de você, né? Ah, não sei Pode ser que eu esteja Não, inocente Ai, meu Deus Só faltam três Só que eu tenho só três coração também Eu já dei duas pra cada errada já Aqui Aqui Essa aqui tá sangrando Essa aqui tá sangrando Ah, isso é um Não, acho que der dura A pessoa começa a sangrar Ainda começa a dar uns pés em sangue Beleza, faltam dois só Faltam dois Faltam dois Eu acho que a diazinha vai estar lá pra cima Que diazinha Não, não tá Nossa, tem uns personagens que some Ai, morreu uma policial nossa aqui Matando Então essa menininha aqui não é Peraí É, não era Mano Eu tô com muita pouca Peraí E se eu falar que alguém A gente matou a minha amiguinha aqui Que eu tava transformada e Você tá zoando? É Pois é Ai, que tem um inocente Meu Deus Gente, se a minha se transformou Temos que achar a Dinha Não, não vai dar tempo Ah, meu Deus Já se transformou de novo já Não é essa horrorosa Não sei Nossa, eu tenho só dois corações, cara Não posso mais ficar rando Inocente Eu só tenho mais um coração Nossa, eu não posso mais arrastar Não vou morrer Eu tenho que escolher muito bem agora Meu Deus Quem que é? Quem que é, será? Ó, Dinha Cadê você, Dinha? Não sei Eu tô tomando uma sombra aqui andando Uma sombra? Tá tomando uma sombra? Que doido, gente Meu Deus, peraí Ô, Dinha, cadê você, Dinha? Não sei eu tô não, hein Não, peraí Quando é que eu tô? Dinha, você tá montando a zero aqui, Dinha Eu vou olhando a sua telinha Não pode Eu vou olhar a sua telinha, Dinha Eu não conheço essas coisas Com o meu coração, Dinha Meu Deus, você deve tá dando muito exato, né? A gente deve tá passando tipo na tua cara e a gente não sabe quem é Será que? Então tem pelo menos três policiais vivos ainda Eu, o Tiago E a... Ai, meu Deus Corre aqui Eu, o Tiago e a Aninha Aninha O que foi, Dinha? Nada O Tiago te achou? Não Tiago, você achou? Não sei Meu Deus do céu Tiago, você enfia as facas no bucho dela, Tiago? Cadê você, Tiago? Não, eu acho que tem um tempo que você fica transformado Não é possível Pode ser que tenha Não é possível Você foi achada? Não sei Não, o Tiago tá aqui, o Tiago tá aqui O Tiago não enfia a faca no bucho de ninguém ainda Cadê essa horrorosa? Quem é ela? Quem sou eu? Só que quando você se transforma Você vai pra roupa de prisioneiro, né? Não pra sua roupa normal É Então, se facilita um pouco achar Só 30 segundos Eu vou me sacrificar pela causa, gente Quem será que é essa horrorosa? Tô fazendo 30 segundos pra me achar, hein? Ó, o Tiago morreu O Tiago morreu? Parece que morreu Meu Deus Eu viro essa na minha telinha ali Aqui Aqui Não! 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 Tá sozinha agora, velho Eu tava ali para a telha de bola Eu tô aqui Não! Não! Foi! Foi! Mas ainda não acabou Ainda tem mais gente viva Não! Nossa, mano Você tá zoando Não! Vocês passaram Onde é que eu... Deixa eu ver aqui Vocês passaram por mim umas 20 vezes, velho É, o jogo é assim Meu Deus Acho que mataram Não, eu não vi quem ganhou Eu não vi quem ganhou Faltavam os prisioneiros Mas a gente não matou Quanto sobreviveram? Faltou uma? Um 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 sobreviveram Vai ter sido eu Mas você tem que me achar, né? Você vai ter escrito na minha telinha, né, Lucas? Não espiei Juro que eu não espiei Não confio em você, velho Tá escolhendo aqui o roli Prisoner ou cop Prisoner ou cop Prisoner Prisoner Ah! São os dois prisioneiros agora? São os dois prisioneiros agora A gente se ajuda, hein? Por favor Vai nem que aguentar Aja naturalmente Não seja pego Aja naturalmente Aja naturalmente Aja pra lá Deu uma paradinha Aja naturalmente Aja pra outro lado Eu gosto muito dessa cutscene De quando você é prisioneiro Tipo, do policial dormindo E Deus, prisioneiro Tá escorrendo Tá à frente ali Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, eu sou a última ali, ó Vamos de aziar Vamos, tem que ser rápido aí Nós temos que ser humilhantes Oba Tem que ser rápido Você tem que apertar o R, né? Sim Você ativa o seu negócio De trocar de personalidade E você troca Deixa eu ver aqui Só que isso gasta energia, né? Gasta Gasta tipo uma energia Ah, eu vou ser você Você vai ser eu Eu sou você É uma boa escolha É uma bela escolha Mas tem que agora Agora é o momento de agir naturalmente Agora Tem que agir naturalmente Ah, e você tem um perk Aqui no R, gente Eu até usei uma hora lá Você pode deixar a pessoa confusa Dá tipo um stunzinho Você dá no seu oponente No caso dos policiais Esse mapa aqui é bom Mas ele é meio difícil Sim Por quê? Ele é meio difícil Ele é difícil O bom é que você pode ficar lá atrás E a pessoa meio que não te saca Olha lá, os policiais vêm lá Mais ou menos Eu tô lá atrás e Dá pra me sacar aqui Ai, uma menina não tem que me transformar, velho Meu Deus Olha lá, foi Acho que eu não tava na mão Foi pego um já? Foi Eu tô fazendo uma energia aqui Eu peguei uma energia Sabe aquele negócio de energia que aparece? Eu peguei Pegou? Pra recuperar mais rápido uma energia Nossa, o Thiago é policial de novo Meu Deus Olha o que pega energia Ah, tem que clicar na energia A roda Q Para pegar energia Não é só você clicar com o botão Ah, eu peguei o quê? Porque funciona também Eu não sabia que tinha que clicar É, se você apertar F Você também muda Muito mais rápido Ah, mas o ruim é que você Dá muito na cara Na hora que você tá pegando as coisas Porque a coisa some, né? Dá, dá Dá muito na cara Dá muito na cara Na hora que você tá pegando as coisinhas Opa Alguém viu, será? Acho que ninguém viu Acho que ninguém viu Eu peguei uma moedinha Agora eu vou peguei uma moedinha Você morreu! Você morreu, Lucas Eu te meto Porque eu me tratava de você O guarda O guarda Veio pra cima de mim Ah, o guarda me viu Transformando, Lucas Ah, tinha se abro Tinha que morrer mesmo, né? Tinha que morrer Tinha moeda ali Eu fui pegar a moeda Ah, lógico, né? Ganancioso Mas eu não cheguei a pegar a moeda Eu vi o guarda vindo Falei, vou ficar na minha Ele veio e dá aquela facadinha Pronto, já começa Ah, acho que eles ganharam os copos ainda Ganharam? Ganharam? Ah, mano Olha, eu fiquei com raiva Tá te batendo no microfone, galera Se deu algum barulho aí fui eu Porque o Lucas é ruim Ah, não é assim também E galera, espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo Nós fomos quicados no server Porque a nossa internet caiu Acontece, né? Acontece, né? O pessoal que tava jogando com a gente Ah, o pessoal tá entrando agora Mas a gente tava aqui com uma galera jogando Então eu vou mandar aquele salve Por quê? Porque eu salvei quem eram as pessoas Porque eu sou uma pessoa legal Vou dar aqui, ó Vou mandar um salve pra quem tá aqui Mas vou mandar também um salve pra quem entrou antes Que foi a Ana Aninha Farias Aninha Marmotinha Emily Isadora Luke Milena Kawai Nutella Marmota E Thiago Esgalbieiro E o que tem aqui agora que entrou Dudinha G-Break Ítalo Júlia E Tintim É isso aí, galera Obrigado de verdade, gente De coração É isso aí, galera Grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Se você gostou Não esquece daquele seu like É uma moto, hein? É isso aí, galera Fui! Fui!